Na Ginga do Axé Botando a mulherada pra pular DJ Tiago São Palmetras Versão Exclusiva Mandei meu cavalo chorar Samba, vem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Do verão, simbora! Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca, repio Pegue o cavalo, show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca, repio Pegue o cavalo, show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Eta! Ai! Joga! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Arrepeta, mulher! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dá uma rodadinha ligeirinho Peste a cabeça ligeirinho Dessa mateia de tina ligeirinho Você me passa Pá, chora! Eu vou, eu vou, eu vou, eita Eu vou, eu vou, eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Arrebenta, Diego, pai! Eu sou o Egito, eu sou da Bahia Eu sou o Beto da Suíça da molinha Eu sou o Egito, ninguém me segura e minha parada dura Sai, ah! A Paradia,aja,aja,aja,aja A Paradia,aja,aja,aja,aja Ei! Você já viu esse swing ali, ó? Fiel, harmonia do céu, vai mais uma vez Olha só, te quero comigo Uma receita, estou na tua gatinha, coisinha Te quero ver, fiel, te quero bem Mas de qualquer maneira, essa coisa acontece comigo Só te me deixo, me faz chamar Com a casa de mim, você me oferece um amigo Pois vem, gato, me me convém Você sabe quem é a Lichinha? A filha de Mariazinha Você sabe quem é a Lichinha? Jogam comigo Mas tudo começou Do harmonia Rock, César, Ré, Ré DJ e Tiago Fazendo a festa E ela é uma gatinha, ele e o rapaz Ele morra na pena Mas ela vai na frente E ele vai atrás E ela vai na frente E ela vai atrás E ela vai na frente E ela vai atrás E ela vai atrás Menina, chega pra cá Na dança do pesquinho Que agora eu vou mostrar Menina, vem aprendendo Vai ralando bonitinho Quando eu vou ralando pra gente Vem cá Rala no pesquinho Saber se ela te beija Rala no pesquinho Saber se te deseja Rala no pesquinho Saber se ela te quer Te conseguiria melhor essa mulher Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Todo mundo agachando aí Basta ver a harmonia O amigo siu 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 amigo E o armonia não é brincadeira E o armonia não é brincadeira E se soltou com armonia e caiu na suíca DJ Tiago, na ginga do axé, fazendo a festa Quebra e saca no véia Quebra e saca no véia Mas eu pedi você me dá Mas eu pedi você me dá Vinheta para DJs e comerciais para a sua festa Vamos ensinar para vocês aqui uma dança nova Chamada brincadeira da tomada Você deixa a mão para o alto Pluga a mão direita Um de frente para o outro Pluga a mão esquerda Deixa a coladinha aí Encaça, 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 encaça Remexe e agaça Encaça, 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 encaça Remexe e agaça Olha a brincadeira da tomada Chega para cá, para a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar por lá no alto Por seu lado, vem, coloca as mãos no alto Pluga a mão direita Pluga a mão esquerda Deixa a coladinha e vai Encaça, 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 encaça Remexe e agaça Encaça, 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 encaça Vai ser o modo Encaça, 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 encaça M-S-H-S Joga de cima, joga de cima, joga de cima Na ginga do agé Bota em tua colherada pra pular E J-T-I-A-G-O Olha a brincadeira da tomada Do cheiro modem Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos no alto Joga a mão direita, joga a mão esquerda Deixa aquela de vai, 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 vai E caça, e caça, e caça, e caça, e caça, e caça E caça, e caça, e caça, e caça, e caça, e caça M-S-H-S Encaixa, 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 reverte a casa Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto, você vai, também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto, você vai, também coloca as mãos no alto Lua a mão direita, lua a mão esquerda, deixa com a dignidade Encaça, 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 me requece a gasta Encaça, 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 em caça, me requece a gasta Encaça, 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 me requece a gasta Exclusiva Exclusiva DJ Tiago Beija na boca é cultura nacional Beija na boca é gostoso e não faz mal Pode beijar, pode beijar, pode beijar Que a galera vai gostar Pode beijar, pode beijar Pode beijar, que a galera vai gostar Beija na boca é cultura nacional Beija na boca é gostoso e não faz mal Beija na boca é cultura nacional Beija na boca é gostoso e não faz mal Deu um selinho na boca da menina Deu um selinho na boca do rapaz Deu um selinho na boca da menina Deu um selinho na boca do rapaz Se a EBS eu sei vinho, eu também quero dar Se a Madonna já beijou, eu também quero beijar Se a EBS eu sei vinho, eu também quero dar Se a Madonna já beijou, eu também quero beijar Homem com homem e mulher com mulher Pode beijar, que a galera vai gostar Homem com homem e mulher com mulher Pode beijar, que a galera vai gostar Tá maluco? DJ Tiago, especial a chefe Do verão Deu um selinho na boca da menina Deu um selinho na boca do rapaz Deu um selinho na boca da menina Deu um selinho na boca do rapaz Quero vim, quero vim Beijar na boca é cultura nacional Beijar na boca é gostoso e não faz mal Beijar na boca é cultura nacional Beijar na boca é gostoso e não faz mal Beijar na boca é cultura nacional Beijar na boca é gostoso e não faz mal Beijar na boca é cultura nacional Beijar na boca é gostoso e não faz mal As viotas do DJ Diabo são produzidas pela Sportplay DJ Paraná Meia dois nove nove zero oito trinta e dois zero um Vinheta para DJs e comerciais para a sua festa Exclusiva DJ Diabo Esse negócio de Pocotó é um negócio sério viu Essa é a nossa versão DJ Diabo fazendo a festa O Minha Vó no interior criava uma égua boa quando ela se esquivava Vai no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó E vai no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó Eu esqueço de todo mundo, da titia e da vovó, eu só não posso me esquecer Eu esqueço de todo mundo, da titia e da vovó, eu só não posso me esquecer Eu esqueço de todo mundo, da titia e da vovó, eu só não posso me esquecer Da minha égua Pocotó, no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó Vai no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó Vem, 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 e da vovô e só não posso me esquecer Vai no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó, no Pocotó Arrepia, Pitch Nipe Você gosta do negócio, né? Você gosta, né? Ah, eita! DJ Tiago, na ginga do axé, fazendo a festa A minha sorte foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo, quero o vinho, é do vinho Voce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no meu pedaço Com amor que não é brincadeira Pergou, me deu um laço, pensou bem no compasso E pra ser levantou poeira 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 Levantou poeira DJ Tiago, na ginga do axé, fazendo a festa A minha sorte foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo, quero o vinho, é do vinho Voce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, pensou bem no compasso De pra ser levantou poeira 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 Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou poeira Deixa 당시 em tocar Poeira Boeira, Boeira Boeira, Boeira 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 Raga, move, sambal, reggae, tudo mama, atenta, braga, tá é a sensação Chegou pra fazer gol e na dança do Buribay, a gatinha cê morrou Vamos de bandinha, vamos de bandinha, vamos de bandinha Vamos de bandinha, vamos de braga, vamos de uma reboladinha O Buribay é uma dança, um dançante gostosinha Pra quem gosta de dançar, um colado com uma gatinha Hoje cê pega por dentro, pega na cinturinha Relaxa e chega mais e mais, assim, traga pra uma reboladinha Vai, 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 vamos de bandinha Vai, 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 vamos de bandinha Vamos de bandinha, vamos de braga, traga pra uma reboladinha O Buribay é um porradão, chegou pra reventar Raga, move, sambal, reggae, tudo mama, atenta, braga, tá é a sensação Chegou pra fazer gol e na dança do Buribay, a gatinha cê morrou Vai, 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 vamos de bandinha Vai, 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 vamos de bandinha, traga pra uma reboladinha Vai, 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 vamos de bandinha, traga pra uma reboladinha DJ Tiago Fazendo a festa Menina linda No Buribay Cê vai na frente Eu vou atrás Mexe, que mexe, que mexe No Buribay Mexe, que mexe, que mexe Que mexe mais Que tá muito complicado Que tá demais No Buribay Cê vai na frente Eu vou atrás Vem, vem Como de bandinha, traga pra uma reboladinha Vai, 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 vamos de bandinha, traga pra uma reboladinha Vai, 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 vem Vem com a manhinha Vai, 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 vamos de bandinha Exclusiva Exclusiva DJ Tiago Vou falar de um instrumento Muito doido e sensual Vai servir pra mulherada E as bichonas passam mal Um objeto muito louco De tamanho diferente Vai matar o seu desejo E vai deixar mais contente De repente ele vibra E você se assustou E demorou a dançar do vibrador 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 Vibra mulherada! Com certeza o produto É da melhor qualidade Ele faz maior sucesso Quem enlouquece de verdade O mundo que já aprovou Tu encontra em sex shop Mas é claro meu amigo Espero que você goste E o pior disso tudo O homem desmunhecou E demorou a dançar do vibrador E demorou a dançar do vibrador E demorou a dançar do vibrador Vibra Mulherada! 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 Valeu, galera! E aí, olha, palma, palma, palma! Pé, pé, pé! Roda, 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 caranguejo, feche, é! E olha, palma, palma, palma! Pé, 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 roda, 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 caranguejo, feche e é E o Siri só vai de lado, o Siri só vai de banda Pega jacaré quando ele vê a onda E o Siri só vai de lado, o Siri só vai de banda Pega jacaré quando ele vê a onda Avarro, arriba, quebra no requebrado Avarro, arriba, seu corpo bronzeado Avarro, arriba, bronzeio o corpo inteiro O peitinho, barriquinho, a bundinho e o joelho É no peitinho, barriquinho, a bundinho e o joelho Então! É verão, é verão, tá quente, tá quente Entra nessa onda, na onda da gente É verão, é verão, tá quente, tá quente Entra nessa onda, na onda da gente E olha palma, palma, palma Pé, 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 roda, 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 caranguejo, feche e é E olha palma, palma, palma Pé, 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 roda, 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 caranguejo, feche e é Se ele só vai de lado, se ele só vai de banda Pega jacaré quando ele veia onde Se ele só vai de lado, se ele só vai de banda Pega jacaré quando ele veia onde BJ Thiago Abaço, arriba, quebrado, requebrado Abaço, arriba, seu corpo bronzeado Abaço, arriba, bronzeio, corpo inteiro O peitinho, barriguinho, a bundinho O joelho é no peitinho, barriguinho, a bundinho O joelho então Um barulho é danado pra chuchu Um barulho é danado pra chuchu É verão, é verão, tá quente, tá quente Um barulho é danado pra chuchu DJ Thiago A zumbizeira sai de dia, sai de noite A zumbizeira não tem hora pra sair A zumbizeira só chega de manhã E tem café com guaraná pra não dormir Eu tenho amigo que já virou zumbi Eu tenho amiga que não gosta de dormir É zumbizeira, zumbizeira, é zumbizar É todo mundo andando por aí Igual zumbi A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi bate palma e dá um grito A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi bate palma e dá um grito DJ Thiago Especial a chefe Do verão A zumbizeira sai de dia, sai de noite A zumbizeira não tem hora pra sair A zumbizeira só chega de manhã E tem café com guaraná pra não dormir Eu tenho amigo que já virou zumbi Eu tenho amiga que não gosta de dormir É zumbizeira, zumbizeira, é zumbizar É todo mundo andando por aí Igual zumbi A zumbizeira vai andando por aí A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai andando para trás Se ele é zumbi bate palma e dá um grito A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi bate palma e dá um grito DJ Tiago Especial a chefe Um som do verão Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar A zumbizira vai andando para trás A zumbizeira vai andando para trás E na quebradeira do papai Olha a sampadinha que é sucesso Todo mundo chama A quebradeira do negão Coisa boa A swingueira do negão Olha a sampadinha do negão Sampadinha da swingueira do papai Coisa boa Quebrou Vai dar pra mim Pra você Se dá pra mim Pra você Pra você Dá pra mim Pra você Todo mundo aqui Vamos lá do lugar Vai Não gosta do samba Caia na quebrança Não é mole não Caia nesse samba Essa que é a banda Olha o misericórdia do povão BJ Thiago A samba caia no papai A samba de samba Quebrada A samba de samba Caia nesse samba Olha o piscirico do povão, do povão, hein? Olha o piscirico, olha o piscirico do povão Olha a sacanagem da galera Olha a sambadinha que é sucesso E olha a quebradeira do negão A sambadinha que é gostoso A suídeira das gostosas A suídeira das piriguetes que eu amo A suídeira dos putões que eu amo também Aqui, quebrou! Se dá pra mim, pra você Se dá pra mim, pra você Dá pra mim, isso é bom Se dá pra você, faz a mão, sucesso Olha o sucesso Quem não gosta do samba Caia na quebrança, não é mole, não E samba, caia nesse samba Essa que é a banda Olha o piscirico do povão É o piscirico do povão Todo mundo gosta, todo mundo gosta Todo mundo gosta, todo mundo gosta Que tá gostoso, tá gostoso Não tem quem não vem atrás Samba, todo mundo gosta, todo mundo gosta Samba, todo mundo gosta A suídeira do negão Samba, a suídeira da galera Que churria, morre A quebradeira do negão Samba, quem gostou não grita, hein? Esse é o Malha Funk DJ Tiago Passando a festa Esse é o Malha Funk Os moleque são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleque são dengoso Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo a linha Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Esse é o Malha Funk Esse é o Malha Funk Os moleque são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleque são dengoso Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo a linha Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Fico tarado Quando eu vejo o rebolado Dessa mina eu me acabo É limpo no confusão Pedinho na boca Faz carinha de safada Dessa mina é assanhada E tá me deixando doidão Esse é o Malha Funk DJ Tiago Fazendo a festa Esse é o Malha Funk Os moleque são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleque são dengoso Os moleque são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleque são dengoso Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo a linha Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Dá, 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 dá Dá uma viradinha Dá, 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 dá Dá uma viradinha Dá, 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 dá Dá uma viradinha Se prepara agora, se prepara agora Dá uma viradinha Se prepara, mãe Se prepara, mãe Se prepara, mãe Pra virar comigo Se prepara, mãe Se prepara, mãe Se prepara, mãe Mas vamos ver mais uma vez Como é que é? Só vem mais uma vez Se prepara mãe, se prepara véi Se prepara mãe, pra virar comigo Se prepara mãe, se prepara véi Se prepara mãe, se prepara véi Dá uma viradinha, dá uma viradinha Dá uma viradinha, dá uma viradinha Dá uma viradinha, dá uma viradinha Nas na jatinga, botando a mulherada pra pular DJ Tiago Vem! Jesus! Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vai! Bolojueira, lá no pagodão Já a galera muito louca, chegou de montão Tá sendo um movimento que virou mania Todo mundo se joga, não dança, pode viradinha Bolojueira, bolojueira E a galera muito louca, não Fazendo um movimento que virou mania Tá sendo um movimento que virou mania Vem quebrando, vem quebrando Vai! Tá, 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 tá Tá, tá, tata Ôh, se prepara mãe Se prepara véi Se prepara mãe Vai virar comigo Se prepara mãe Óh, se prepara bem Olha correria Tá, tá, tá Tá, tá, tata Vem quebrando, vem quebrando Cadê meu nome? Rolou a zoeira, tá no pagodão A galera muito louca chegou de montão Fazendo um movimento que virou mania Todo mundo canta Brasil, canta Brasil Rolou a zoeira, tá no pagodão Fazendo um movimento que virou mania Rolou a coreografia, negou na coreografia Rolou a coreografia Se prepara, se prepara Se prepara, mãe Se prepara, vem Se prepara, mãe Deveria Se prepara, mãe Olha a correria Saia do chão Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da É diferente É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirata Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Sou um morto muito louco É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirata Nossa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Com o morto muito louco Jovemene É diferente. DJ Tiago, na ginga do axé, fazendo a festa. Essa também é nova, hein? Já acabou. Todo mundo quebrando. Quebra, quebra, quebra. Isso aí. DJ Tiago. Fazendo a festa. A gente dança bem devagarinho. E o corpo fica largado todo molinho. Eu quero ver toda a galera rebolar, 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 rebolar. Eu sei. Pode, não pare de tentar, não na cintura, nessa dança de abalada. Coreografia é a dança das febradas. Rebolar, rebolar, rebolar. DJ Tiago. Quebra, quebra, e a galera vai dançando sem parar. Quebra, e o bolo eu vou passando devagar. Quebra, e se der mole, o bicho vai pegar na balada. Deirando, quebra, e a galera vai dançando sem parar. E a galera vai gritando pra gente. Ei, ei, ei. Eu tô movendo. Já acabou. Valeu. Quero de geral. Desperimenta. 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 Tem vários tipos de mulheres pra você perder a linha. Tem a pretinha, a branquinha, a morena e a lourinha. Só vou falar os nomes e você vai se ligar. Se você não conhece, agora vai experimentar. Quero de geral. Você conhece a Marcinha? Desperimenta. Você conhece a Carlinha? Desperimenta. Você conhece a Caldinha? Desperimenta. É pra você perder a linha. Desperimenta. 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 Tem vários tipos de mulheres pra você perder a linha. Tem a pretinha, a branquinha, a morena e a lourinha. Só vou falar os nomes e você vai se ligar. Se você não conhece, agora vai experimentar. Você conhece a Marcinha? Você conhece a Carlinha Você conhece a Claudinha É pra você perder a linha Você conhece a Carlinha 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 Agora só Nega maluca, nega maluca Doita, doita, doita Aí tá todo mundo dizendo por aí que eu sou muito feio Aí fala sério Aí fala sério Sou feio mas tô na moda E a mina que quiser sair comigo tem que pagar a conta e ter carro importado Tô na moda E aí O que é que ele tem? Diga lá o que que é O que é que ele tem? Ninguém sabe o que que é O cara é feio, só que lá na passarela Tira onda com a galera e bota pra quebrar O cara é feio, só que lá na passarela Tira onda com a galera e bota pra quebrar Olha que beleza de modelo E o feio acabou de arrumar Olha que beleza de modelo E o feio acabou de arrumar Ele é o cara, tá com tudo e tá na moda E na corrida de seria que o bicho vai pegar E a galera grita assim Lá vai o feio, lá vai o feio Mas ele não se incomoda Ele responde pra galera Ele responde pra galera Ele responde pra galera DJ Tiago para animar sua festa Poli, zero prestadora, meia dois Nove nove quatro três cinco cinco oito nove nove Nas, nas, ginga Do axé Botando a mulherada pra pular DJ Tiago Eu dediquei de som To a America Chica bonita Around the world Ragamuffi Brasil Caratino style Ragamuffi Ragamuffi Chica bonita Bela senhorita Que quando rebola Nem canta e fascina Este rebolado A minha luz Isso me dá Uma vontade tão louca De te agarrar E beijar na tua boca Oh meu bem Você é linda Mas não me engana Não Deixa de bancar a dundona E vem para os meus braços Dançar a noite toda Vem, vem, vem Tá tão gostoso Rabadaba Swingando corpo a corpo Vem, vem Ah, tá bom demais Você vai na frente Diga que eu vou atrás Vem, vem Ah, tá tão gostoso Rabadaba Diga, eu tô ficando louco Vem, vem Ah, tá bom demais Chica bonita Só você me satisfaz Chica bonita Só você me satisfaz Rabadaba Todos dançam Rabadaba Todos dançam Rabadaba Rabadaba Chica bonita Bela Sensual Veste rebolado Mentira do normal Rabadaba Todos dançam Rabadaba Rabadaba Todos dançam Rabadaba Chica bonita Bela Senorita Que Quando rebola Nem cante E fascina Veste rebolado A minha luz Vem, vem Com capitão Me Entre no clima Clima caliente, tudo sai bailar Um som tão envolvente, tudo sai dançar Rabadabadaba, tudo sai bailar Rabadabadaba, tudo sai dançar Rabadaba, o daba, o daba, o daba Rabadaba, o daba, 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 o daba Isso me dá Uma vontade tão louca De te agarrar E desamar tua boca Oh meu bem, você é linda, mas não me engana, não Deixa de pancar a dona E vem para os meus braços Dançar a noite toda Vem, 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 tá tão gostoso Rabadaba, swingando, por favor Vem, vem, ah, tá bom demais Você vai na frente, diga que eu vou atrás Vem, 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 tá tão gostoso Rabadaba, amigo, eu tô ficando louco Vem, vem, ah, tá bom demais Dica bonita, só você me satisfaz Dica bonita, só você me satisfaz DJ Tiago Rabadaba, todos dançam Rabadaba Rabadaba, Rabadaba Rabadaba, todos dançam Rabadaba Rabadaba, Rabadaba Rabadaba, todos dançam Rabadaba Rabadaba, todos dançam Rabadaba Vem, 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 tá tão gostoso No Rabadaba, swingando, por favor Vem, ah, tá bom demais Você vai na frente, diga que eu vou atrás Vem, 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 tá tão gostoso No Rabadaba, amigo, eu tô ficando louco Vem, ah, tá bom demais Dica bonita, só você me satisfaz Dica bonita, só você me satisfaz Rabadaba, todos dançam Rabadaba Dica bonita, bela sensual Vem, vem, se recordar e girar o normal Todos dançam Rabadaba Rabadaba, todos dançam Rabadaba DJ Tiago É beijar, quer beijar O verão vai te ensinar Dá calor, dá calor É só cair no mar É beijar, quer beijar O verão vai te ensinar Dá calor, dá calor É só cair no mar Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Então, pula, pula, que essa dança é o terror Então, pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Legal Não, pula, pula, que essa dança é o terror Não, pula, pula, que essa dança é o terror Não, pula, pula, que essa dança é o terror Legal Legal Um som do ver com DJ Diago Fazendo a festa especial É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça balançar É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça balançar A conexão três do balanço vem pra cá O corpo torto requebrando e não pare de dançar Nesse rebola, bola, bola, todo mundo vai querer Dê um passo para frente e comece a remexer Com a conexão três do balanço vem pra cá O corpo torto requebrando e não pare de dançar Nesse rebola, bola, bola, todo mundo vai querer Dê um passo para frente e comece a remexer É pra rebolar É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça balançar E agora eu vou chamar A rapaziada do Swing Brasil Pra cantar com a Conexon três Vamos lá Diogo É isso aí Fonexon três Deixa comigo Tô chegando na área Vambora Swing Brasil Devia ficar parado com o Swing Brasil Fica doido Tô embolando e a cabeça vai a mil Agora é sua vez Mostra como é que faz Dê um pulo para frente Dois pulinhos para trás Devia ficar parado com o Swing Brasil Fica doido Tô embolando e a cabeça vai a mil Agora é sua vez Sem mostrar como é que faz Dê um pulo para frente Dois pulinhos para trás É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça balançar É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça balançar É pra rebolar Valeu Swing Brasil Agora deixa que a Conexon três É pra rebolar É pra rebolar Rebole É pra remexer Remexe É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça Vai Swing É pra rebolar É pra remexer Entre nessa onda todo mundo vai querer É pra remexer É pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça Vai Luan É pra rebolar É pra remexer Essa nova onda todo mundo vai querer É pra remexer, é pra rebolar Entre nessa onda pra cabeça balançar Rebole, 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 mexe Rebole, 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 mexe Mexe, remexe, remexe, bom E joga, e joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha mãe? DJ Tiago E quando chega no pacote dessa gente bamba Se você mexe todo mundo sambar Tudo é mais gostoso quando você dança Esse molejo no corpo, esse jeito assim E quando chega no pacote dessa gente bamba Se você mexe todo mundo sambar Ricardinho só quebra quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim Olha o assim E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim Me escuta aí! É assim, 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 é assim Que bem gostoso, só quem dança é quem ganha Jogue a mão pra cima, bate na palminha Sou Ricardinho do Garcia, o sucesso das meninas É assim, é assim, é assim, é assim Me escuta aí Edilson DJ, DJ Thiago E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha mãe? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha mãe? É assim, é uma dança que chegou na manha Swing bem gostoso, só quem dança é quem ganha Jogue a mão pra cima, bate na palminha Eu sou Miscuta do Garcia, swingueira da Bahia É assim, é uma dança que chegou na manha Swing bem gostoso, só quem dança é quem ganha Jogue a mão pra cima, bate na palminha Sou Ricardinho do Garcia, o sucesso das meninas E é assim, é assim, é assim É assim, me escuta aí Agora todo mundo olhando pro bebum da festa Vamos dar um sorriso da cara dele Pense num homem mamado Pense num homem enjoado Pense num homem abusado Pense num homem travado Pense num homem que pede, que pede, que enjoado Mais uma vez Pense num homem que pede, que pede, que pede, que enjoado Quero ver Esse meu amigo quando bebe ele é demais Quando a mina passa ele mexe e vai atrás Pedendo cachaça querendo se aparecer Ele chama ela, ei gatinha vem beber E ela responde pro taludo Se liga meu Cai fora Pense num homem que pede, que enjoado Pense num homem que pede, que enjoado Pense num homem que pede, que enjoado Pense num homem abusado Pense num homem travado Pense num homem que pede, que pede, que enjoado Valeu! Se liga bebum Larga de ser enjoado, mano Cai fora Esse é o melô do bebum Com o Flavinho do bagaço Vamos dar uma vaia no bebum, galera Solta a pinha Solta a pinha Contrate o DJ Tiago Para fazer a sua festa Zero operadora Meia dois Nove nove quatro três Cinco oito nove nove Ou acesse o site www.djtiago.com.br Solta a pinha Faz tamburoque Com os espaços no ovinho No celibre Te desce bem devagarinho Dá uma tebradinha E sobe devagar Se te bata maluquinha O tapinha eu vou te dar por quê Dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói Solta a pinha Vai o tapinha não dói O tapinha não dói O tapinha não dói Solta a pinha Vai o tapinha não dói O tapinha não dói O tapinha não dói Solta a pinha Vai o tapinha não dói Dê murroque Dos espaços no ovinho No celibre Pra te dar Vem devagarinho Dá uma tentadinha e sobe devagar Sem que bata maluquinha O tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha DJ Tiago, fazendo a festa Solta o tapinha Solta o tapinha Solta o tapinha Vai, dá murar, com os espaços do ombro Vai, dá murar, com os lairá, nos façam, não dói o tapinha, não dói o tapinha Então dá uma tentadinha e sobe devagar Vem que bata maluquinha O tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, dói, ói o tapinha, dói o tapinha, não dói Dói o tapinha, dói o tapinha, não dói Dói o tapinha Dói o tapinha Só o tapinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho